Que legal se tá ferrado comigo Ô, sogra, eu não vou descer por causa do cachorro Ele vai me morder, não tem nada mais com isso Eu não tô nem aqui, tô mordo Não, mas é isso aqui, ó Eu não consigo abrir Mas vai dele abrir Abre, Eduardo Eduardo, abre, que daí o cachorro não tem morde Eduardo, abre Eduardo, não vai Abre Eduardo, abre Vai, né, ípia Não, ô, me gol Ô, sogra, bote o cachorro pra lá Por favor, bote o cachorro pra lá Vai, vai, lobão Pega lá dentro, lobão Abre a caçamba, sogra Abre a caçamba Abre a caçamba, sogra Abre a caçamba que ele entra Bote ele aí dentro Vem, lobão Não, sogra Sai, sogra Sai Ele vai subir aqui Ele vai subir aqui Tira ele Tira ele, sogra Ô, Smigol Puxa ele aí pra trás, Smigol Vai, Smigol Se vai subir aqui, ele vai me morder Tire ele Vai, ó Tire ele, pô Vai, ó Smigol Tire ele Ele vai subir aqui em cima Ele vai subir aqui em cima Eu quero que ele entra aqui dentro Não, lá dentro então Lá dentro Pega, vem Vai Pega aqui Ô, Eduardo, pegou a minha arma, Eduardo Pegou a minha arma, Eduardo Dá minha arma, pô Como é que eu vou sair? Eu vou pular aqui, ele vai vir atrás de mim Puta que pariu Puta que pariu Cachorro do demônio Sai Abra a porta Sai, café, abre a porta Sai, café, abre a porta Meu Deus Isso tá acontecendo? Senhor amado Fica aqui, não sai Não sai Não sai Não sai Meu Deus, a sogra tá aqui Não sai Eu tenho medo dessa velha doida Se quiser a câmera, abre muito café Meu cara, essa mulher é louca Pegou a minha arma, cara Perdeu até a tampinha Puta que pariu O café Não Comprou as arminhas Pra invadir o sítio Só que a mulher é doida E ela bota aquele cachorro Pelo que parou Porque a mãe Psss Café Senão o cachorro pega Nossa Onde eu fui parar todo mundo? Ó Eu escutei Acabou o cu dela Ó o cachorro tá lá também O cachorro tá de costas Fica na retaguarda Posso pegar? Fica assim apontando Ó Destrava Tá travada? Tá destravada É só apertar Não atira Não atira Que ele vai vir atrás Tá bom Não vai dar Vai, vai Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Agora corre 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 Ela vai te vir Ela vai te vir Deu bom? Deu Aponta isso pra minha cara Desgrateado Doido Verdade Aponta bem no meio dos meus olhos É verdade Cara, isso aqui virou uma desgraceira Meu café Eu não entendi nada O Janta Não foi lá Na cidade Eu comprei essa daqui Que é arma de puta Eu nunca falo Porque ela é pequenininha Ela cabe no meu bolso Eu vou travar Pra não ocorrer as dentes Botou aqui Ó O Minha comprou outra Arma maior Que essa aqui Aparecida E o Janta Comprou um fuzil Eu vi Ele mirou na minha cara Nós invadiu o cid Só que assim ó A sogra viu Nós invadiu E ela pirou o cabeção Entendeu A sorte que ela pegou Minha arma ali em cima Quando eu tava em cima do carro O cachorro tava tentando me atacar E o Minha conseguiu Arrancar da mão dela Sim Ela se estragou E consegui recuperar de volta Mas tu viu que a dela Deu uma quebradinha Aí que tá o perigo Entendeu Agora eu não sei o que a gente faz Vamos Vai Fecha tudo Família Seguinte Vou puxar aqui Ó Tem a chave Pô Tem a chave Vamos ter que entrar Aqui dentro Já era? Não Ela não vai entrar Atrás de casa Ela não é louca de estourar os dedos da casa Não é doida É Ou é Não Ela não vai estar vazando Da casa Qual é a chave Essa porta Meu senhor Tem que entrar a chave Pra que não entrar a chave Acabar a porta Deixa eles Olha o índio rodando Lá Nossa Onde aí é outro Não dá pra confiar Caramba Não consigo fechar a porta Fechou Fechou Se esconda Vou esconder onde? Caramba É doida Essa velha é doida Ela não consegue ver Ela não vê de fora pra dentro Será? Não vê Não vê de fora pra dentro Eu não riscava já Ela fica aí Não dá pra ver Não dá pra ver Só dá pra ver daqui pra lá Olha 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 Não Ela tá doida Ela tá aqui Ela passou Ela passou Ela passou pra lá E o cachorro Vem só o guardião Pessoa certa Não, não, não Vai mostrar Qual a localização Exato De onde vem Vai Vem Pois Hum O que? O que? O que? O que está acontecendo? Ela pegou o menino. Não vai partir aí não mais. Eu vou te acertar. Eu vou te acertar. Ele quer. Então dá-lhe. Dá-lhe. Você quer tanto? Não vai para tirar em mim. Não vai para tirar em mim. O lobão. O lobão. Meu Deus. Ela quebrou a arma. Meu Deus. Ela quebrou a arma. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos subir em cima da casa. Agora é a hora. Vamos. 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 Não. Eu mesmo. E para descer. Ela foi? Ela foi? Está no mato? Está aqui. Olha. O lobão está vindo. Olha. Ela manda no lobão? Sim, pô. Cadê o menino? Olha. Ela está consertando a arma. Ela está consertando a arma. O menino está lá em cima. Ela está pegando. Ela está pegando isso aqui. Olha. Está ali. coragem. O que foi? Vamos. Mais um churman. o cachorro te ataca, fica moscando, olha meu coração, olha o indinho, vai café, vamos atrás dele, café, peraí, calma, ai, quase que veio a porta, ai, café, tô arrebentando a bolsa, cara, o outro dia tá coxinho, cara, o mamãe tá fazendo as merda e me deixa sozinha no rolei, vai um pra cada lado, que vai pra caramanete aham, vai você mesmo, estou indo! Es esconde, esconder, esconde as armas Que Deus, Anny. Sai daqui, seu traíra. Sai. Passa pra lá que ele tava chamando o cachorro. Passa pra lá que ele tava chamando o cachorro. Passa. Vai, vai, amigo. Sai, sai, sai. Vai, vai pra lá. Some. Sai, amigo. Sai. Sai daqui. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Imagina. Esse cachorro também, também não. Eu nem tava gravando vídeo. Eu tava trabalhando. O café não tá aqui. Ele se escondeu. Deve estar escondido no mato. Faz assim, ó. Faz o seguinte. Vai lá pra obra. Fica lá na... Vai lá pra obra, café. Vai lá pra obra. Tu não tem nada a ver com o rolê. Vai lá pra obra. Vai, pô. Eu vou esperar o João tá aqui, meu. Não viaja. Ai. Meu cara. Ai. Nossa, eu tô morta. Amor. Escondi as armas já. Fica tranquilo. Eu enterrei lá no meio do pino. Se amanhã vocês precisarem... Claro que vocês não vão precisar. A gente já fez o que a gente ia fazer. Só que eu acho que assim, as armas... Tem que signific... Tem que... Pra assustar aqueles vagabundos da obra. Que não tão trabalhando. É verdade. Foi tu que fez nós ir pra se morar todo mundo. O Osvigo não tá fazendo nada, cara. Nada. Eu já pipoquei ele o dia todo. É verdade. O dia todo deitado fumando cigarro, cara. A gente vai ter que sustentar ele. Concordo. Mas ela tá injuriado com vocês, né? Não, mas não dá nada. Amanhã é assim mesmo. É só molhar a mãozinha dela. O que a gente tem que fazer na hora que a gente vai vazando... Levar aquela bocuda embora. Não, mas hoje... Hoje tem que deixar baixar a casa. Não vai dar pra vocês ir lá. Não vai dar pra vocês ir lá. Eu acho que não vai dar pra nós ir na casa... Não dá. Ela tá... Ela tá doida com vocês. Vai nem ter como, cara. Não... Não... Não viaja. Me consacrar. Vem. Para, doida. Entendeu? Já escondeu, né? Eu tava tão feliz com a minha irminha, amor. Nossa, eu ia pipocar o café não dá ninguém. Olha... Não, Jana. Eu vou chamar ela? Quer que eu chamo ela que vocês te escondeiram? Oxi. Tô me achando. Meu, cara. Assim já é muito chato, né? Eu não queria pipocar ele. Ele tá fazendo a nossa casinha. Escuta. Ele quer, parece, né? Chamou o Jonathan. O Jonathan fugiu. É sempre assim, cara. Ele foge e me deixa pra trás, café. Foge e te deixa, Jana. Que inferno, meu. Eu tô morrendo de fome. Ô, café. Você podia ir lá catar um cafezinho pra mim, né? Depois que você falou que ia pipocar? É brincadeirinha. Ah, brincadeirinha. É brincadeirinha. Eu vou lá trabalhar na obra. Te conheço. Eu vou lá trabalhar na obra. Eu vou trabalhar na obra. Ai, tu quer que eu vá aonde? Vou ficar no marco na escola. Vou te correr pra mim já. Tu quer que eu fique aonde? Se pra casa da sobra eu não posso. Eu tenho que ficar lá em cima na obra, então eu vou trabalhar. Vou ficar sentado. Então vai trabalhar. Eu posso ir ali. Quer dizer, eu não sei nem não. Vai ali e pega um cafezinho pra mim. Pô, eu tô azul de fome. O que você me dá? Eu tô azul de fome. O que você me dá? Eu te dou... Eu não te pipoco. Ah. Nós faz jantar, Tata. Eu não vou te pipocar. Eu te trago um café. Um café e daí eu não te pipoco na bala. Tá bom. Então vai lá. Faz um café pra nós. Família, vamos pra obra. Até amanhã. Tchau. Tchau, tchau.